Oi galera, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Como vocês estão vendo aí de início, o nosso bolinho é em mármore, tá? Glacé mármore. Deixei aí pra vocês verem o tema dele, é Jardim Encantado. Eu achei que ele ficou muito lindo e resolvi gravar pra compartilhar com vocês. Gente, o vídeo tá bem adiantado porque ele tava muito longo, tá? Ia ficar muito longo e ninguém tem paciência de assistir vídeo longo. Então, o que é que eu fiz? Adiantei o vídeo. Como vocês estão vendo aí, eu peguei a pasta americana, essa cor aí da pasta é o amarelo damasco, tá? Coloquei pouquinho pra ficar assim, clarinha. Peguei um cortador redondo, cortei seis bolinhas, colei uma na outra, como vocês viram, e cortei ao meio. Automaticamente, eu tenho duas rosinhas. Como esse bolo é infantil, eu achei que elas ficaram bem lindinhas, tá gente? E fica assim, ó. São duas rosinhas. Então, eu fiz as rosinhas. Depois disso, eu peguei aí, ó, a minha pasta americana branca. É importante sovar, tá? E aí, na maioria das vezes, eu usei CMC porque eu queria que secasse antes. Só que, vocês podem fazer esse trabalho aí antes, tá gente? Até cinco dias antes, porque aí adianta o lado de vocês. Aí, peguei aí, ó, a minha pasta americana branca, tá? Fiz uma coxinha, dei uma achatadinha na ponta, ó, e vim modelando ela aí na mesa. Gente, pra você que é novo aqui no canal, é isso aí que eu uso, isso aí que eu uso na mesa, gente, é gordura hidrogenada, tá? Eu não gosto de usar amido de milho, não. Gosto da gordura mesmo. Ó, e eu vim e fiz o mesmo processo novamente. Peguei um pedacinho. Eu não pesei, tá? Eu vou no olhômetro mesmo, que eu queria justamente umas maiores e umas menores. Ó, venho arrumando ela aqui embaixo e vai ficando assim. Agora, eu vou fazer a parte de cima. Isso aí que eu tô fazendo agora é um cogumelo, tá gente? Um cogumelo, ele é bem simplesinho de fazer. Esse vermelho que eu tô usando aí na pasta americana é o vermelho morango, tá? Eu sempre uso corante em gel da Mix ou da Chef. Ó, vim, fiz uma bolinha, peguei esse meu boleador aqui pra facilitar, tá? Mas se vocês não tiverem boleador, dá pra fazer com o dedo mesmo. Ó, boleei aqui, ele ficou assim, ó. Aí eu venho arrumando ele aqui, ó, e vai ficando um cogumelo. Vocês vão tendo paciência aí, vão modelando ele bem direitinho, até ele ficar da forma que vocês querem. Peguei aí novamente, ó, a pasta americana branca, fiz várias bolinhas e fui colando aqui. Gente, se você é novo no canal, se não é inscrito, se inscreva, tá? Ative aí o sininho de notificações, que sempre que eu postar bolos aqui, vai chegar a notificação pra vocês, tá? Pra vocês não ficarem de fora. Peguei aqui, ó, um molde de silicone. Esse molde foi bem baratinho, gente. Esses moldes são muito bons. Eles adiantam muito o serviço da gente, muito, muito mesmo, tá? E vou fazer algumas borboletas pra vocês verem. Eu fiz várias cores das borboletas. Tem três tamanhos aí, tá? O grande, o médio e o pequeno. Fiz várias cores e fiz vários cogumelhos. Fiz várias florzinhas, tá? Vocês vão ver no final. Vocês façam aí várias. Não mostrei, não filmei, não gravei mostrando pra vocês, fazendo todas, porque o vídeo ia ficar muito longo. Gente, como vocês estão vendo aí, só é a minha cobertura, tá? Que eu derreti no banho-maria, porque o meu micro-ondas quebrou. Então, eu derreti no banho-maria. Isso que eu estou colocando aí é água, tá, gente? Água. Faço a minha ganache com água. E a minha medida é, a cada 100 gramas de chocolate, eu coloco 10 ml de água, tá? No caso, se eu usar 700 gramas de chocolate, eu vou usar 70 ml de água, tá? Eu não sei falar pra vocês qual a quantidade que eu usei pra cobrir esse bolo, porque eu tinha uns chocolates aqui abertos, então eu fui juntando todos, tá? Pra cobrir esse bolo, pra fazer a ganache nesse bolo. Ó, eu vim acrescentando a água e vou mexendo até ele ficar assim, ó. O ponto dele é tipo uma pastinha, tá? Eu uso esse Genuine, tá? O meio amargo. Gosto muito dele, às vezes eu uso o Selecta. Geralmente eu compro o que tá na promoção. Se for esse da promoção, eu trago esse. Se for o Selecta, eu trago o Selecta. Mas eu prefiro, geralmente, esse Genuine. Eu acho ele muito, muito bom mesmo. Olha, a minha blindagem, eu deixei ele esfriar um pouco, tá? Depois que eu fiz a ganache, deixei ele esfriar um pouco. E ela ficou aí, ó, nessa consistência. Ela não fica tão mole, tá? Eu não gosto de trabalhar com ela mole, não. Gosto assim, uma pastinha. Olha, gente. Aí eu já comecei a aplicar no meu bolo. Vocês vão ver que essa minha ganache, essa minha blindagem, ela não é aquela blindagem perfeita, que fica com as quininhas fininhas, retinhas. Por quê? Eu trabalho com Glacier Mármore. E, pra mim, não existe essa necessidade de eu deixar as quininhas perfeitas, tá? Porque o mármore, a gente usa ele mais grossinho. Agora, se fosse pasta americana, eu teria que deixar ele perfeitamente perfeito, tá? Eu comecei agora a fazer ganache, que eu não fazia. Mas eu tô fazendo agora em todos os meus bolos de andares, tá? Porque dá mais segurança pra o cliente levar. Dá mais segurança pra gente também, quando a gente vai fazer a entrega. E eu achei ótimo. Tô gostando muito, muito, muito de fazer a ganache no bolo. Por mais que a gente perca um pouco mais de tempo, tá? Mas é muito melhor, porque aí é a segurança do bolo chegar na casa do cliente intacto, ó. Então, eu vim aí, fui passando. Depois eu peguei essa minha espatulazinha, fui alisando a parte de cima. Lembrando, gente, que a minha ganache, ela não vai ficar retinha. As quinas dela não vai ficar perfeita, porque não tem necessidade disso, tá? E esse meu bolinho aí, ele tava gelado. Eu fico continuando passando. Eu passo aproximadamente duas camadas de chocolate, tá? É muito, muito, muito difícil eu passar três camadas. Só, às vezes, se o bolo estiver um pouco torto, que eu coloco uma terceira camada pra ir arrumando, tá? Ou, vim aqui em cima, continuei alisando. É bem simples de fazer, tá? Depois eu vou estar gravando um vídeo pra vocês. Só mostrando o passo a passo da minha ganache e como eu faço pra blindar. Mas aí, a blindagem é muita questão de prática, tá, gente? Muita questão de prática. Como dizem, a prática leva à perfeição. Então, vocês vão se aperfeiçoando aí, de acordo com o trabalho de vocês. De acordo com o que vocês forem fazendo. Quanto mais encomendas vocês pegarem, mais prática vocês vão terem, tá? E lembrando que se esse bolo fosse pasta americana, eu precisaria dele bem que nadinho, tá? Bem que nadinho, sem imperfeição nenhuma. Porque a pasta americana, a gente usa ela no bolo fininha. Então, não pode ter imperfeições. Porque vai mostrar na pasta americana. Então, ó, eu finalizei aí o meu bolo, tá? A minha blindagem. E limpei aí já a minha tábua. Porque tava muito suja. Gente, se vocês ouvirem um barulho aí. Porque tem criança aqui em casa, tá? E eles ficam toda hora abrindo porta, batendo em tudo. Então, gente. Vamos dar continuidade. Aí aqui, isso que eu mostrei pra vocês agora é o pré-mármore. Quem tiver dúvida, tem receita do meu glacê mármore aí no canal, tá? Então, vocês podem dar uma olhadinha aí. O que é que eu fiz? Eu passei o meu pré-mármore por todo o bolo. Por quê? Porque eu necessito disso pra colar o meu glacê mármore, gente. É importantíssimo. Senão, ele não vai grudar, tá? Eu nunca experimentei colar com água. Não, nunca experimentei. Eu sempre colo assim com o mármore mesmo, tá? Então, o que é que eu fiz, gente? Peguei aí o meu mármore e tingi ele. Qual cor? Rosa. E pra me chegar nesse tom de rosa, eu usei o vermelho. Tá? Usei o vermelho. Fui colocando o cor até os poucos. Pra ele ficar assim clarinho. Porque eu precisava dele assim clarinho. Gente, tá um pouco escuro. Porque nesse dia aqui tava bem chuvoso, tá? Essa minha mesa fica na sala. Bem pertinho da porta. E se eu deixar essa porta aberta, ia molhar tudo, tá? Então, eu precisei fechar. Por isso que o vídeo vai sair pra vocês assim um pouco escuro. Ó, pra quem me acompanhar aí já sabe, né? Como é o processo que eu faço do mármore. Que eu abro meu mármore nesse EVA, gente. É maravilhoso. Maravilhoso. Cobriu o bolo no EVA, tá? Muito, muito bom mesmo aplicar o bolo com o EVA. Porque as quinas saem bem feitinhas. Você não precisa ficar se matando pra alisar. Antigamente eu fazia com o saquinho, tá? Agora não. Agora é com o EVA. Gente, é maravilhoso. Muito, muito bom mesmo. Se vocês fizerem aí, vocês podem tirar fotos. Me marquem lá no Facebook, no Instagram. Eu vou tá deixando o link na descrição do vídeo pra vocês. E vocês podem me marcar lá. Que eu vou compartilhar com certeza. Sim, gente. O tamanho dessa forma que eu tô usando aí é 20 por 10, tá? Pra vocês terem uma noção, esse bolo vai servir de 30 a 35 pessoas. Eu vendo pra 30 pessoas, mas sabendo que ele serve mais, tá? Porque essa forma é 20 por 10 e a de cima é 14 por 10. Então ele vai servir mais de 30 pessoas, tá? Mas eu sempre prefiro fazer assim. Eu prefiro colocar o bolo passando um pouco pro cliente do que faltando, né? Certo? Olha só, gente. Vocês viram aí o processo que eu fiz pra cobrir em cima, tá? Fiquei com a mão mesmo, apliquei com a mão mesmo. E depois venho aí com o meu alisador alisando. Olha só como ele já tá ficando bem bonitinho, ó. Ficou faltando um pedacinho aí. Vocês vão ver como é que eu faço. Ó, já retirei aqui. Vocês viram que já fica bem certinho, ó. Aqui eu dou só uma alisadinha nas laterais, ó. Pouquíssimo, tá? Só pra ir arrumando aí as quinas mesmo, ó. Mas ele já sai bem retinho, bem quinadinho, bem bonitinho, tá? Ó, vim aí, alisei. Aí vocês viram que ficou faltando uma parte aqui, né? É bem simples. Eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz do outro lado. Novamente, eu vou abrir um pedaço de glacê mármore no meu EVA, tá? Vou abrir no meu EVA um pedacinho de mármore e vou colar ali. É um processo bem simples, pra quem trabalha com mármore sabe que o mármore, ele aceita emendas. Então, fica praticamente imperceptível, tá? Então, ó, vim aqui, abri e vou fazer o mesmo processo. Vou cortar as laterais. Vou tirar todo o excesso. Vou deixar ele ali praticamente do mesmo tamanho. Vou tentar deixar ele do mesmo tamanho, tá? Ali do meu... do espaço ali que falta, ó. Já cortei, gente. Esse pouquinho que tá sobrando, a gente pode guardar, tá? Pra congelar. Ó, vim aí, colei aqui. Vocês tão vendo que eu tô colando ele um pouco pra cima, né? Porque aí depois eu puxo um pouquinho pra baixo e vai ter detalhes aí embaixo. Aí vai acabar encobrindo, tá? Esse meu EVA deveria ter sido um pouquinho maior, porque o meu bolo ficou bem altinho, tá? Ó, vocês tão vendo que ficou duas emendas? Ó, o que é que eu fiz? Vim aqui, alisei, ó. Veio? Sumiu. Do outro lado é o mesmo processo. Passo, gente, agora é isso aí. Vocês vão passar com bastante calma, tá? Tá assim, parecendo que eu tô passando com força, mas eu não tô. É porque o vídeo tá adiantado. Eu adiantei o vídeo, tá? Tá passando bem rápido pra vocês. Por isso que parece que eu tô passando com força. Mas não, gente. Tem que ser a mão bem leve, tá? Bem leve, bem leve mesmo, ó. Agora eu vim aqui, ó. Já limpei a mesa, já deixei limpinha. Vim aqui e comecei a cortar. Se fosse um bolo maior, que o andar de cima, dois, três andares, que fossem mais pesados, eu não faria com palito de churrasco, não, tá, gente? Eu faria com caninho. Aqueles caninhos mesmo, nos meus bolos grandes, eu não uso caninho da mágoa. Esses canos que encontro em loja de confeitaria, porque é muito caro. Eu uso cano de água mesmo. Compro no material de construção, higienizo ele direitinho, passo no plástico filme e uso nos meus bolos. Mas aí, como o bolo é pequeno, eu uso o palito mesmo. Como vocês viram, a segunda parte, a parte de cima, o amarelo, já tá pronto também. Qual o amarelo que eu usei aí? Amarelo damasco. E o tamanho dessa forma de cima aí, desse bolo amarelo, é 14 por 10. Eu peguei aqui com o palito pra dar mais facilidade. Vocês viram que é bem rapidinho pra colocar um em cima do outro. Vocês tão vendo, gente, que aí na parte do palito, quando eu puxei, ele ficou um pouco rebitado pra cima. Mas aí eu arrumo, tá, gente? Não tem problema. O mármore, ele é ótimo de trabalhar justamente por isso. Como vocês tão vendo, peguei aqui, ó, um pouquinho do meu corante verde folha. Coloquei um pouquinho de... Não é álcool de cereais, tá? Mas se vocês tiverem álcool de cereais, pode ser. No meu caso aqui, eu tô usando cachaça mesmo, porque não tinha álcool. E eu comprei cachaça aqui próximo de casa. Misturei, tá? Ó, fiz uma misturinha. Vocês façam um teste aí pra ver se tá na cor que vocês querem, tá? Ó, fiz o teste, tá? Na cor que eu quero. Quando eu vou fazer esse teste, eu faço ou em um pedaço de mármore que eu não vou usar, ou na parte de trás do meu bolo. Nunca faça na parte da frente, tá? Então, ó, peguei aqui um palitinho, um pincel fininho. Eu não tinha o pincel fininho. O que é que eu fiz? Peguei um pincel mais grossinho que eu tinha. Cortei um pouquinho ele e deixei ele bem fininho, tá? Tem que ser bem fininho pra fazer esse trabalho. E o processo é bem simples, ó. Eu venho só melando aqui o meu pincel no corante, ó. Vocês estão vendo? E vou fazendo as graminhas. É bem simples de fazer. Não tem erro, não tem bicho de sete cabeças, tá? Então, vem. Vou fazer esse processo por todo o meu bolo, ao redor de todo o meu bolo. Gente, eu vou pedir novamente pra vocês. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva. Ative aí o sininho de notificações. E se possível, compartilhe esse vídeo pra ajudar o nosso canal a crescer, né? Graças a Deus ele tá crescendo bastante. Tô começando a postar vídeo frequentemente aqui, tá? Pra vocês. Olha, gente. O resultado foi esse. Eu achei que ficou bem legal, ó. Aí eu vim na parte de cima já o mesmo processo. Comecei novamente. Faço o mesmo processo. Os matinhos, ó. Faço todos os matinhos. As gramas, né? Nessa parte de cima também é o mesmo processo. É bem simples, tá? Só tem que ter um pouquinho de coordenação motora na mão. A mão não pode tremer, porque se tremer não vai dar certo. E olha só. Ele já tá ficando bem lindinho. Eu achei que esse bolo ficou um charme. Um charme mesmo. Eu amei esse bolo. Olha. No início eu mostrei pra vocês como é que eu fazia as flores, né? Os cogumelos e as borboletas. Então, eu fiz várias, tá? As flores eu fiz rosa e amarelo nos tons do bolo. As borboletas também rosa e amarelo nos tons do bolo. E agora eu venho aí, ó, colocando, tá? Vocês vão colocando aí de acordo com o gosto de vocês. Vocês viram, gente, que a parte de cima já tá mais retinha, né? Eu passei aí o meu... A minha... Aquele negocinho que eu uso pra alisar. Esqueci o nome agora. Passei aí em cima. E ele já deu uma alisadinha. O meu alisador, gente. Eu chamo de alisador. Não sei se aí é esse nome, mas aqui eu chamo de alisador. Então, eu vim colocando, vim distribuindo aí de acordo com o que eu achei que iria ficar melhor, tá? E eu fui distribuindo borboletas, cogumelos, as flores. Fui distribuindo tudo aí da melhor forma possível no bolo, ó. E ele já vai tomando uma forma bem legal, ó. Colei algumas aí nas laterais. Gente, pra colar essas nas laterais, eu usei, pra fixar ele, eu usei essas grandes mais pesadas. Eu usei um pedacinho de palito, tá? Porém, eu avisei a cliente. Olha, nessas duas rosas aqui das laterais tem palito, tá? Quando você for tirar a rosa, você puxa o palito. Ela falou, tá bom, sem problema. Então, ficou assim. Ó, gente. E ele já vai tomando forma. Já vai ficando bem lindinho, ó. Coloquei mais algumas borboletas aqui. E tá tomando já a forma, tá? A cliente amou o bolo. Eu achei que ele ficou muito, muito, muito lindo. Eu amei muito. É bastante trabalhoso, tá, gente? Porque todos esses detalhes, a gente gasta bastante tempo. Essas florzinhas pequenininhas, eu fiz no molde de silicone também, tá, gente? Acabei esquecendo de gravar pra vocês, mas foi no molde de silicone. O ideal é que vocês façam esses detalhes, tá? Bem antes. Vocês podem fazer cinco dias antes. Quantos dias vocês quiserem antes, tá? Porque é o tempo que seca e adianta muito a vida de vocês. Porque, às vezes, a gente tem muita encomenda no final de semana. Não dá tempo de fazer isso tudo, tá? Olha, gente. E o resultado do bolo foi esse. Eu abri aqui a porta pra ficar claro, pra vocês verem. Olha só como o mármore fica perfeitinho. As quinas bem bonitinhas. Olha só como ficou lindinho a parte de baixo. Os desenhos também ficam lindos, tá? Gente, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam, tá? Novamente, vou pedir. Deixa o like de vocês e se inscreva aí. E um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Não esqueçam, tá? De ativar o sininho de notificações. Pra vocês não ficarem de fora de nenhum vídeo. Beijos. Compartilhem. Tchau.